Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ká do Cafonká e hoje eu tô aqui pra fazer resenha de um produto muito legal que eu recebi que é o Luna Ruby da Natura. A Bando tá fazendo uns barulhinhos aí com o brinquedo, então vocês relevem, tá bom? Mas antes de começar a falar do perfume, eu acho importante contar pra vocês como que eu recebi esse perfume e também, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, corre lá porque quem me segue no Instagram já sabe tudinho sobre perfume, tá bom? Bom, eu recentemente conheci um site que se chama The Insiders Brasil, que é um site em que você se cadastra pra poder testar produtos que estão chegando no mercado e assim, eu não sabia se funcionava ou não eu vi no Instagram que uma conhecida minha havia recebido produtos e eu resolvi testar, me candidatei à campanha da Natura e eu fui selecionada e eu fiquei muito feliz porque eu me senti muito blogueirinha chique, sabe? Bom, depois que você é selecionado, você recebe o kit na sua casa, eu mostrei tudinho lá no meu Instagram então me segue pra você não perder os próximos porque eu já tô me candidatando a outras campanhas e foi uma grata surpresa porque eu achei que fossem ser amostras e tudo mais, mas não, é o produto no tamanho real dele E agora vamos falar do produto em si Bom, eu já não tô mais com a caixinha dele, mas ele é bem grandinho, ó, tá vendo? Comparado com a minha mão, ele tem 50ml E a campanha do Luna Ruby é a campanha da mulher ser sem vergonha, ela ser ousada, ela ser o que ela quiser E eu achei muito legal porque o design do produto fala muito isso, olha, não sei se vocês conseguem ver A embalagem, ela é toda, como é que se diz? Ela não é certinha, sabe? E eu achei isso bem legal e bem bonito Agora vamos falar da fragrância dele Ele tem fragrância de flores vermelhas com o adocicado das amêndoas E ele ainda tem alguns ingredientes naturais do Brasil, como o ishpink e a priprioca Que um deles é a canela da Amazônia e eu achei bem legal A minha primeira impressão dele é que ele foi realmente muito cheiroso Mas melhor do que isso, eu passei ele à noite, no dia seguinte, eu saí de manhã E eu senti aí o cheiro mais ou menos até umas 10 horas da manhã Então a fixação dele é realmente excelente, sério, é muito bom mesmo E aqui é o perfume normal, a tampinha Ele é desse tipo de fecho, tá vendo? Aquele que você espirra E assim, ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo Sério, é muito gostoso Pra quem gosta de um perfume forte, marcante Eu acho que ele é o ideal pro perfume da noite, sabe? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreve aqui no canal Pra conhecer sobre outros produtos e tudo mais Deixa aqui embaixo a sua sugestão de vídeo E não me deixe de seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau!